Pega-se para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegas o VapeFly. Ora pessoal, antes de mais, se por acaso ainda não subscreveram o canal, aproveitem para o fazer. Não se esqueçam pessoal, ajudem este canal a crescer. Para isso basta subscreverem aqui do vosso lado direito. Ora pessoal, hoje trago-vos aqui mais uma review. Hoje vamos falar do Ogvape Merlin Mini RTA. Ora, é um RTA Mini, como vocês veem é muito pequenino, mas tem aqui umas particularidades que eu considero de veras muito interessantes. Por isso, fiquem por aí, vamos fazer o habitual, vamos fazer o unboxing e vamos fazer aqui umas builds no nosso RTA. Agora pessoal, então o nosso Merlin Mini RTA da Ogvape vem nesta embalagem circular. Nós tiramos a tampinha e depois tem cá dentro o nosso Merlin Mini. Ora, na parte exterior da embalagem temos o scratching code para verificação da autenticidade, algumas informações aqui na parte de baixo e o logotipo da Ogvape aqui na parte de cima. Ora, relativamente ao conteúdo da embalagem, temos o nosso atomizador, temos um vidro de spare, temos uma chave Allen para apertarmos e desapertarmos os parafusos, temos um saco de spares com vários O-rings e parafusos e dentro deste saco temos aqui um adaptador que depois vamos falar mais sobre ele e temos um segundo deck single coil para substituir o deck que vem por defeito no nosso atomizador que é dual coil. Relativamente ao nosso atomizador, ele é um atomizador de 24mm e tem desde a base até ao topo da top cap 31mm e desde a base até ao topo da drip tip 43.1mm. Ou seja, é um atomizador mínimo, um atomizador bastante pequeno. Ora, relativamente ao nosso atomizador em si, ele vem equipado com uma drip tip em Dellerin e é uma drip tip 510, ou seja, a entrada é compatível com qualquer drip tip 510 e esta drip tip tem um formato afunilado, o género de um afunilamento. Ora, depois temos a top cap que se desenrosca para fazer o enchimento do nosso tanque e temos dois orifícios em forma de rim muito, muito largos, ou seja, permitem sem qualquer problema fazer aqui o enchimento com qualquer tipo de ponta de frasco de juice que vocês utilizem. Ok? A nossa top cap enrosca aqui no centro e temos aqui por baixo um o-ring que faz a selagem relativamente aos líquidos. e depois temos no exterior um novo o-ring. A parte central do nosso tanque é constituída por uma chaminé que faz aqui uma câmara de evaporação e aqui no interior temos os buracos, os furos que vão permitir o líquido entrar para junto do deck e levar o líquido à nossa wick. Ora, relativamente ao vidro, ele é substituível, para isso basta desatarracharem aqui a parte central que está atarrachada no topo da chaminé e depois ele, pura e simplesmente, sai e pode substituir o vosso vidro. Ora, relativamente ao deck que vem de origem, é um deck tipo Velocity com dois postos e quatro furos. Eu já tenho aqui construídas duas coils, que foi a build que eu fiz, que estão feitas com o fio Clapton normal. Ora, relativamente aqui ao deck, o deck é perfeitamente normal, ele tem algum espaço, mas, obviamente, tratando-se de um atomizador mini com chaminé, não tem o espaço de um RTA de 25mm normal, ou seja, é um pouco mais limitado o espaço, mas, mesmo assim, ele tem bastante espaço de construção. Ele vem aparafusado na base e nós, para o retirarmos, a única coisa que temos que fazer é rodarmos e desaparafusarmos o deck. Ora, e temos aqui, então, logo a possibilidade de substituir o deck, ou seja, retirar o deck dual coil e colocar o deck de single coil. Basta apertarmos e temos o deck de single coil colocado. Ok, este é o aspecto com o deck de single coil, relativamente às funcionalidades do tanque. O deck de dual coil vai receber ar pelas laterais, mesmo por baixo da coil. Ok, vocês conseguem ver ali por baixo, as entradas de ar vêm por baixo da coil. Ok, relativamente ao deck de single coil, o ar vai ser recebido pelo centro, por este orifício aqui. Este orifício tem um adaptador, que eu falava-vos há pouco, que é esta pecinha aqui, que pode ser retirado. E vocês podem usar este deck de três formas. Podem usar este deck assim, completamente aberto, ou seja, com o airflow sem qualquer restrição. Podem usar como vem de origem com este adaptador, que vos dá alguma restrição a nível de airflow. Ou podem utilizar com o adaptador, que vem no saco dos peres, que é muito mais restrito. Ok? Ou seja, a entrada de ar é muito mais restrita. Pessoal, posso-vos dizer que este adaptador aqui é perfeito para MTL. Ou seja, vai fazer uma restrição perfeita para fazer aquela puxada mais fechada, diretamente da garganta-pumão. Ou seja, que melhor simula, na prática, o fumar de um cigarro. Ok? Eu vou guardar esta peça, ainda relativamente ao nosso deck single coil. Ele vem com dois postos, tipo Velocity, os chamados postos tipo Velocity, mas com uma particularidade de só ter dois furos. Ou seja, uma vez também será para construir single coil, não há problema nenhum, mas efetivamente só temos dois furos para colocar as nossas cobras. Aqui temos os canais por onde vai entrar o juice e onde vai ficar colocado o nosso algodão. Ora, bastante simples. Ora, relativamente à base do deck, temos dois espaços para entrada de airflow, dois intakes de airflow. Ele não tem stop, mas fica bastante bem no sítio. e o que abrimos de um lado, obviamente, vai abrir ou fechar do outro. Ora, relativamente à base do nosso tanque. Há alguns dizeres, Maroline Mini, Biog Vape, número de série e por aí fora. Ora, nós temos o pino positivo e obviamente que este pino positivo não é ajustável, uma vez que ele sai pelo deck e perpetua aqui um pouco. Não é muito, também não é pouco, por isso eu acho que está perfeito. De qualquer forma, não perpetua muito e não permite ajuste. Ora, pessoal, então um build. Vamos fazer aqui uma build single coil. Ora, e para esta build single coil eu estou a utilizar Clapton, ora, 26 em N80 por 32. Se não tiver em N80 por 32 de cantal, isto não faz grande diferença, obviamente que vai fazer diferença na variação da resistência. Mas o que estou a querer dizer é que desde que tenham 26 por 32 é exatamente a mesma coisa. Se tiverem, por exemplo, 24 por 32 já é um pouco mais grosso o fio. Por isso, eventualmente, podem ter que reduzir o tamanho do eixo. Ok? Eu estou a usar 26 por 32. Ora, eu já tenho aqui a nossa coil enrolada para nos poupar tempo e temos aqui 6 voltas num eixo de 3. E vamos colocar a nossa coil. Ora, pessoal, temos a nossa coil colocada e as pontas clipadas, obviamente. Ora, nós queremos que a nossa coil fique diretamente por cima da entrada de ar que fica no centro. Ora, vamos ajustar de forma a que fique diretamente aqui por cima da entrada de ar e vamos deixar algum espaço. Apesar de ela funcionar melhor encostada para baixo, tem que ter sempre algum espaço e deve estar centrada, obviamente. Ora, transferimos aqui a nossa build para o mod e agora vamos fazer aqui a preparação da coil, induzindo aqui calor aos poucos e vamos retirar aqui qualquer eventual hot spot. E o que queremos é isto, que a nossa coil fique a acender do centro para as extremidades, sem qualquer passagem de corrente, sem qualquer hot spot. Relativamente ao algodão, processo habitual, uma mecha de algodão enrolado, mas não comprimido. Pessoal, sejam generosos no algodão. Este tanque precisa de muito algodão, especialmente no deck de dual coil. Nós já vamos ver como é que colocamos o dual coil, mas este tanque precisa de muito algodão. Ora, colocamos o algodão. Ora, vamos cortar. Eu costumo cortar aqui um bocadinho, encosto aqui a tesoura ao deck e corto aqui um bocadinho ao lado. Ok? Deste lado, mesma coisa. E vamos cortar mais ou menos por aqui. Ficou aqui uma ponta, vamos apará-la. Não precisamos dela. Ora, o que vos aconselho a fazer, como sempre, é retirarem alguns grumos, ou algum excesso de grumos que o vosso algodão possa ter. Atenção, se o vosso algodão tiver as fibras alinhadas, vocês, eventualmente, não precisam de fazer isto. De qualquer maneira, eu aconselho-vos sempre aqui a espanar ou pentear um pouco aqui o algodão. Bom pessoal, e agora colocamos, vamos colocar, gentilmente, aqui nos furos. Na prática, nos canais de juice. Ok? Pronto, eles têm que estar bem preenchidos. E não se esqueçam de ver aqui a parte de trás, de forma a que não fique ali aglomerado o algodão. E vamos empurrar de trás para a frente, para preenchermos aqui este canal na totalidade. Pronto, pessoal, para single coil é isto que nós precisamos de fazer. Ora, do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Ora, e o aspecto final será, sensivelmente, este. Agora vamos ver dual coil. Ora, relativamente a dual coil, pessoal, nós precisamos aqui de bastante algodão. Vocês não podem ter medo de meter algodão nisto. Se não colocarem muito algodão, vão ter leaks, garantidamente. Ora, depois de fazermos aqui uma boa mecha de algodão, vamos enfiá-lo aqui pelo meio. Eu até estou a ter alguma dificuldade, mas é por causa de um grumo ali. Ou seja, ele no centro continua a ser fofo, mas tem que ter o centro completamente preenchido. Do outro lado fazemos o mesmo. Ora, eu costumo enrolar aqui por trás, quando o algodão está muito justo, enrolo aqui por trás. Depois voltamos a desenrolar. Ora, pessoal, e agora vamos cortar um bocadinho mais do que o single coil. Ou seja, nós single coil, encostámos à base e cortámos ali um bocadinho e aqui vamos cortar um bocado mais. Ou seja, vamos deixar ali mais algodão aqui deste lado. E aqui igual. Aqui uma ponta. Pessoal, espalhamos aqui muito bem aqui o nosso algodão. Ou seja, vamos abrir bem aberto e bem espalhadinho que é para depois evitarmos os dry hits. Uma vez que temos bastante algodão temos que garantir que ele é permeável ao líquido. Só retirarmos os grumos em excesso. Estão a ver aqui a diferença? Obviamente temos aqui muito mais algodão. Bom, pessoal, agora o que vamos fazer é, gentilmente, colocarmos aqui nos canais. O canal vai ter que estar completamente preenchido de algodão. Obviamente que não convém compactar, mas vamos colocar o algodão dentro do canal de forma a que ele preencha por completo ali o canal. Ora, pessoal, este tanque em dual coil se não fizerem isto é um bocadinho chato. Um bocadinho chato porque o líquido fica demasiado permeável. Ele tem 4 entradas, ou seja, tem 4 locais de entrada de líquido em simultâneo e vai-vos puxar o líquido e assim que o líquido é puxado se não encontrar aqui nenhuma barreira vai-se entrar aqui no Airflow. E automaticamente ao entrar aqui no Airflow ele vai começar a utilizar a pressão positiva da parte de cima aqui a gravidade a pressão positiva e vai-vos escorrer o líquido todo pelas entradas de Airflow. Sem dúvida nenhuma porque inclusive aconteceu. Por isso, pessoal, isto para o Icar eu vou só tirar aqui uma pontinha esta pontinha aqui atrapalha aqui um bocado agora aqui fazemos a mesma coisa e aqui deste lado exatamente a mesma coisa. Pessoal, atenção que isto não pode ficar compactado e é para colocar as pontas para baixo. Se ficar compactado obviamente o líquido não passa e em vez de leak vai dar dry hit. agora o resultado final que nós pretendemos é mais ou menos este. Se vocês virem que efetivamente está ali o algodão completamente pressionado que vai barrar o vosso líquido retirem e cortem uma pontinha do algodão mas posso-vos desde já dizer que assim tem funcionado bem tem o Icar como deve ser não tem tido dry hits e não tem tido leaks especialmente leaks. Ok pessoal e é isto temos aqui a nossa wick colocada ok agora é primar encher o tanque e vaporizar ora nós temos aqui uma seringa com cerca de 3 mililitros de líquido ora vamos ver qual é a capacidade do nosso Marlin Mini RTA eles dizem que ele leva 2 mililitros ok eu não vou encher mais e temos efetivamente 2 mililitros de líquido ou seja este tanque leva 2 mililitros de líquido quer dizer que já está de acordo com a nova TPD com a nova que já não é nova ok e agora o que vamos fazer é fechar o nosso tanque agora podemos abrir as entradas de ar o Airflow e vamos vaporizar nele ora pessoal e temos então aqui o nosso Augvape Merlin Mini o Merlin Mini na prática Augvape é a marca que produz estes atomizadores e começou a ficar bastante conhecida no mercado por ter lançado o Merlin da Augvape na altura um single coil que efetivamente é muito bom esta acaba por ser a versão Mini com algumas alterações ora vamos falar aqui um pouco sobre o nosso atomizador ele é muito pequeno é um Mini a nível de capacidade tem 2 mililitros de capacidade líquido mas começa aqui a brilhar efetivamente com a possibilidade de fazermos aqui algumas alterações nomeadamente nós podemos alterar o deck entre dual coil e single coil e em single coil conseguimos 3 entradas de ar diferentes ora uma dessas entradas de ar permite fazer um MTL perfeito mesmo com o Airflow totalmente aberto eu experimentei pessoal posso-vos dizer para quem quer simular aquele trago mais fechado do cigarro efetivamente é fantástico esta possibilidade de construção single coil com o ar completamente restrito com aquela pequena pecinha que vem incluindo ora pessoal mais coisas sobre o nosso atomizador ele funciona perfeitamente nós neste momento estamos com dual coil uma resistência de 0,18 com a Sclapton que vocês viram a 55W vamos dar aqui uns vapes para o pessoal muito bom a nível de sabor eu não tenho nada a dizer não vos posso dizer que temos aqui um sabor top 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 mas efetivamente é bastante acima da média o sabor é muito bom muito nítido em dual coil um pouco menos mas em single coil e efetivamente com aquela insufação de ar exclusiva por baixo da coil fica muito bom ora pessoal vamos começar a ver aqui os pros e os contras deste atomizador ora como pros tem que dar aqui o facto de trazer todos os spares que nós necessitamos ou seja o rings vidro spare parafuso spare traz o parafuso de construção da dual coil também de spare que é bastante importante ora e temos um deck extra ou seja temos a possibilidade de transformar o nosso dual coil que vem de origem para um single coil apenas com um apertar e um desapertar do deck ora isto é tudo muito positivo ora a nível de facilidade de enchimento muito fácil de encher top fio as entradas muito largas perfeitas nível de airflow eu acho que tem um airflow necessário por isso ponto positivo também para o airflow e para a construção nível de facilidade de construção também é bastante fácil de construir relativamente a pontos positivos que subsaem deste atomizador que é o mini basicamente é isto relativamente a pontos negativos há aqui duas ou três coisas que eu quero mencionar ora uma das questões que tenho que mencionar é efetivamente a dificuldade de wicar em dual coil eu para ficar perfeito em dual coil é necessário aqui algum trabalho necessário muito algo de água os canais de juice têm que ficar muito preenchidos e isso pode fazer com que as pessoas nem sempre acertem aqui com o link por isso alguma dificuldade de wicar aqui em single coil outro dos contras para mim é um contra relativo obviamente que se vocês querem um atomizador mini já sabem que estão aqui a sacrificar alguma capacidade líquido em função do tamanho do atomizador que vai ser muito mais pequeno é o facto de só levar 2 mililitros de líquido em single coil os 2 mililitros de líquido que este atomizador leva não se notam muito mas em dual coil eu posso vos dizer que 20 minutos a vaporizar normalmente nem é de forma contínua é normalmente como eu vaporizo no dia a dia e o tanque está vazio necessidade de voltar a encher por isso efetivamente um contra relativo aqui a capacidade de líquido ora pessoal relativamente a contras que eu tenho achado neste atomizador é efetivamente estes dois ou seja a possibilidade de leaks se não for bem wicado com bastante algodão o nosso deck e a possibilidade de dry hits se tiver algodão a mais e a capacidade que acaba por ser um contra relativo de resto parece-me um atomizador muito muito versátil com single coil ele tem consumos extraordinários ou seja não consome praticamente nada permite-nos construir aqui as nossas claptones na boa ou então se preferirem uma single coil simples também permite sem qualquer problema outra questão que eu vou dar aqui como contra que acaba por não ser um contra é também relativo é o facto do deck de single coil só ter dois furos e isso faz com que ao colocarmos a nossa coil temos que torcer ali um bocadinho o que dificulta aqui um pouco a build nada de especial mas efetivamente cabe por mencionar ora pessoal e foi esta a review do nosso Merlin Mini da Augvade é um fantástico atomizador falta-me falar aqui do preço ele neste momento está em flash sale eu vou deixar o link na descrição para vocês irem diretamente ao site da Gearbest está em flash sale na Gearbest a 16,42€ se me perguntam a mim vale muito a pena este preço ora pessoal review de Merlin Mini da Augvade espero que tenham gostado de mais esta review ora pessoal já sabem acompanhem o canal para seguir as novidades se gostaram deste vídeo deixem aquele like no vídeo vai ser muito importante para a divulgação deste vídeo e acompanhem-me nas redes sociais para mais informações sobre o que eu ando a fazer habitualmente pessoal até breve e vape on